Eu amo Coimbra e hoje, a reunião dos atletas do Programa de Preparação Paralímpica para os Jogos Paralímpicos do próximo ano. Tentamos defender o ponto de vista dos atletas, tentamos defender melhores condições para os atletas e penso que, de um modo geral, o documento final vai ao encontro das nossas expectativas. É verdade que há um maior grau de exigência, é mais difícil conseguir integração no projeto, mas, por um lado, isso eleva o valor e cria uma grau de excelência maior. É assim que temos que encarar as coisas, como estava aqui a dizer o Presidente Lourenço. Não tem lógico que atletas que treinam um modo mais profissional, estarem no modo de rendimento, temos que encarar isto de modo profissional, conforme não sejam-nos. e só espero que continuem a funcionar para quem está no projeto possuir-se mantê-lo, quem não está no tarde para lá entrar, porque as condições que foram criadas são muito melhores do que até agora. Subscreve ao canal para continuares a conhecer o que acontece em relação ao desporto nacional. Subscreve no TikTok para vídeos curtos e no YouTube para vídeos longos.